Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmãos, congregados aqui por graça de Deus, ao abrir nossas mentes e corações à proclamação da palavra, sejamos tocados por uma compreensão nova e nos tornemos capazes, pela luz da fé, a avançar em direções novas neste tempo que precisa ser novo pela força do amor. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saídos dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se a um monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Meu irmão, minha irmã, Jesus chegou e vieram ao seu encontro dois homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Violentos, ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Aquela manada de porcos que a distância estava pastando, era motivo do pedido que fazem a Jesus. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Os demônios saíram e foram para os porcos. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo à cidade e contaram a todo mundo o que tinha acontecido. A cidade veio, mas ao mesmo tempo pediram-lhe que se retirasse da região deles. Jesus é o Salvador. Vale o convite do início do sermão sobre o batismo de São Gregório de Niça. Vinde, vinde, pois, vós que sofreis para ser descurados. Não sejais negligentes. Quando o mal é contínuo e antigo, nada pode contra ele a perícia médica ou tratamento. Pobres e necessitados, apressai-vos. Vinde e recebe os dons do Rei. E vós, ovelhas, acolhei a marca e o sinal da cruz, auxílio e remédio para os males. Daem-me os vossos nomes. Eu os escreverei com tinta em livros corruptíveis, mas Deus os imprimirá em tábuas que jamais se desfarão. Pois escreve com o próprio dedo, como escreveu outrora a lei para os hebreus. Creiamos e sejamos sustentados por esta promessa no caminho que percorremos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira, te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.